É Pau É o vento ventando, é o fim da ladeira É a briga, é o vão, festa da cuneira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na merda, é pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um corpo sozinho É um estrepe, é um treu, é uma ponta É um pino, é um gano É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a lenha, é o dia É o fim da picada, é a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um saco É uma rama, é um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau É João, é José, é um espinho Na mão, é um corte, no pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim Do caminho, é um resto De topo, é um corpo, sozinho É um passo, é uma ponte É um saco, é uma rama É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração O que é isso? Você Precisa saber da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber de mim Baby Baby Eu sei que é assim Baby Baby Eu sei que é assim Você Precisa tomar um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Viver de perto Ouviu Aquela canção do Roberto Baby Baby Ah, quanto tempo Baby Ah, quanto tempo Ah, quanto tempo Você É a melhor cidade É a melhor cidade Da América do Sul Da América do Sul Você precisa Você precisa Você precisa Não sei Leia na minha camisa Leia na minha camisa Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Baiana Eu te amo 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 Tá em casa, guardado por Deus, contando o fio metal Vinha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir Ah, e sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Oh, não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tchu, 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 tchu Não Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é a ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir Ah, me sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Oh, não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, ah, ah Tchu, 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 tchu Não Ovelha negra da família Não vai mais voltar Não vai Não vai sumir Tchu, 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 tchu Se inscreva no canal 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 E aí E aí Você precisa Na lanchonete E aí Vivemos E aí 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 Plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Pau a pique e sapé Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros E nada mais Vou fazer uma imagem Se tem luar no céu Retira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Cela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar No que é lindo Pó de fundo Pó de fundo Pó de fundo Pó de fundo Isso é que é viver Pó de fundo 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 Seu nome nobreu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar No que eu digo Pó de fundo Isso é que é viver Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo molhado de luz Sela o nosso amor Pra baixo Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Ó lua bonita no céu Mói o nosso amor Ó lua bonita no céu Ion 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 Oh, Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota comparado ao tanto meu Fique certo quando o nosso amor despega Logo o sol se desespera e se esconde lá na serra Oh, Madalena, o que é meu não se divide Então posso se admitir quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste É, Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota comparado ao tanto meu Oh, Madalena, o que é meu não se divide? Quando o nosso amor despega Logo o sol se desespera e se esconde lá na serra Oh, Madalena, o que é meu não se divide? Tão pouco se admite quem do nosso amor duvide O belo se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Oh, Madalena, o que é meu não se divide? Oh, Madalena, o que é meu não se divide? É, nem tão pouco se admite quem do nosso amor duvide O belo se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Oh, Madalena, o que é meu não se divide? É uma índia com colar A tarde linda que não quer se pôr Dançam as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o ar de que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou E são decílios em pleno ar Atrás de filho vem o pai e o avô Como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor Barre a lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vital Que eu trocaria a eternidade por essa noite Por que está amanhecendo? Peço o contrário ver o sol se for Por que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você se for E nesse mundo faz o que adorar Pura semente dura O futuro amor Eu sou a chuva pra você secar Pelo sonido das suas alas Você me falou O que você está dizendo? O que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor O que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor O que você está dizendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que está fazendo assim? O que você está fazendo assim? O que você está fazendo? Então, o Nando no disco Com Você e Meu Mundo ficaria completo, me deu essa maravilha aqui. Não sei nem se ele deu, se eu roubei, né? Acho que eu roubei de você. Que é o Segundo Sol. Vou fazer aqui. O que é que há? O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça? O que é que tá me faltando pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos, em seu coração? O que é que há? O que é que há? Tanto tempo você não procura meu ombro? O que será? O que será? Que esse fogo não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia do olhar? O que é que é que tá me faltando pra que eu te conheça? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada, um beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que aí estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não começam a ler os fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha no palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Das de calor se escolhe É matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro no puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não começam a ler os fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não, não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não, não para Não para, não para, não para Eu vejo o mesmo Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina paro, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar E o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina paro, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras 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 em seu lugar que o nosso amor pra sempre viva minha dádiva quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras apenas palavras pequenas palavras momento iempo palavras 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 ao vento palavras apenas apenas palavras pequenas palavras Amém. 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 Quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você, quando talvez precisar de mim. Você sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me toma no crescer de um beijo muito louco. Me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar, me toma sem pensar, um gesto muito forte. Me faz pequena, asa morena, me faz pequena. Asa morena, asa morena, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me toma no crescer de um beijo muito louco. Me implodindo aos poucos no universo a desvendar a vastidão do teu amor. Me toma sem pensar, um gesto muito forte. Aliviando a dor que mata, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me toma no crescer de um beijo muito louco. Me implodindo aos poucos no universo a desvendar a imensidão do teu amor. Me toma sem pensar, um gesto muito forte. Me toma sem pensar, num gesto muito forte. Unindo o sul e o norte do meu corpo. O frágil corpo com a mais pura emoção. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor. Me faz pequena, asa morena, me alivia a dor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor. Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue, escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre seu novo canto. Escreva num quadro, em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo, sexo, sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se entere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue, escreva num pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rale a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre seu novo canto. Escreva num quadro, em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo, sexo, sexo. Tente entender tudo mais sobre o sexo, 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 sexo. contigo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Obrigada! Vai tua vida Teu caminho é de paz, de amor A tua vida É uma linda canção De amor Abre os teus braços E canta A última esperança A esperança Divina De amar Em paz Se Todos fossem Iguais A você Que maravilha É viver Uma canção Pelo ar Uma mulher A cantar Uma cidade A cantar A sorrir A cantar A pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Amar Sem mentir Nem sofrer Existiria Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais Iguais A você Eguais Lempar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E a vida Legenda Adriana Zanotto